Olá, tudo bem? Eu sou Néa Santana e se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal. Eu vou te mostrar como é fácil transformar aquele chale que você usou durante todo o inverno em um lindo colete, para você usar agora no verão. Você vai precisar de um chale ou lenço tipo esse meu. Ele tem 1,20 por 70 cm. Vamos dobrá-lo ao meio, alinhando todas as pontas. Marque 12 cm dessa forma. A partir daí, você coloca um prato de sobremesa para fazer a marcação da circunferência do braço. Agora é só cortar e está pronto! Viu como ficou lindo o colete? Comenta aí o que você achou. E se você gostou, curta e compartilhe com todas as meninas no Facebook. E não se esqueça de me marcar também. Muito obrigada por ter assistido e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!